Olá! Finalmente vamos para essa parte 4, gente. Eu nunca achei que a gente fosse ter tanta pergunta em uma caixinha de perguntas lá no Instagram. É isso mesmo, se você está aqui pela primeira vez, estou no meio de uma playlist que chama... Que chama? Que chama hashtag Carol Sincera. Aqui sim, eu falo a minha sinceridade sobre qualquer assunto que você me manda lá no Instagram, que é arroba carolserino, então não esquece de seguir, tá? Não esquece de seguir e deixar a sua pergunta lá, porque quem sabe ela pode estar aqui no próximo vídeo. Aproveitando também, se inscreve no canal e deixe aquele like amigável, maravilhoso, além de ativar as notificações, né gente? Porque eu falo para todo mundo, eu faço e fico fazendo as coisas de graça aqui para vocês, nem o joinha vocês me deixam? Então, se você caiu nesse primeiro, se o título aqui te chamou a atenção, nós já temos três antes desse, então termina de ver esse, deixa seu comentário e corre assistir os três, que estão super legais e quem sabe lá pode ter uma pergunta que seja sua. O Carol Sincera é cronometrado e eu respondo tudo em cinco minutos, se Deus quiser, esse vai ser a parte quatro e a última, vamos lá, bora! Filmagem! Gente, eu estou meio cega, tá? Filmagem vale a pena ou fecha só fotos? Você e as outras pessoas assistem a sua ou fica guardada? Eu acho que vale super a pena, você não deve economizar nisso, porque é a única coisa que fica do nosso casamento, as fotos e a filmagem. Foto é foto, né amiga? É bem diferente de filme. Eu acho que o filme dá essa coisa do mais real, então eu assisto o meu sempre. E se você não tiver assistido o meu, está aqui linkado nos cards, ficou a coisa mais linda do mundo. Próxima! Você acha que dar chinelo para as madrinhas é uma boa ou é dinheiro desperdiçado? Eu acho uma boa. Que é um dinheiro desperdiçado? Pode ser. Se o seu orçamento estiver apertado, corte isso, mas eu acho excelente, porque vai chegar um momento que elas vão ficar muito mais confortáveis fora do salto, pode acreditar. Próxima! É preciso harmonizar a cor das madrinhas com a cor das mães? As madrinhas irão de uma sala. Eu acho legal o lance de harmonizar sim. Não necessariamente seja obrigado. Se as madrinhas estão de uma sala, as mães poderiam usar, sei lá, um rosê, um dourado, um off-white. Off-white? Não! O cara é louco! Off-white é da noiva. Meu! Tipo um nude, eu quis dizer. Dourado, sabe? É que o dourado me lembra nude. Então um nude, mais para o escurinho, combina super com uma sala. Mas não tem tanta necessidade. O que eu acho é que você não pode deixar, tipo, tão livre. Porque vai que aparece uma mãe lá, ou sua sogra, minha amiga, sua sogra, ou sua sogra, ou sua mãe. Vai que ela aparece de verde bandeira. Será que o verde bandeira fica tão bonito com o Marsala? Não sei muito. Então vale pensar sobre isso. Harmonizar, acho que vale super a pena. Próxima! Planejando o casamento com dois anos de antecedência. Prós e contras. Hum, adoro! Prós, de organizar o casamento com muita antecedência. Tempo para pagar tudo! Você vai poder terminar de fazer um pagamento, para começar o outro e assim por diante, desde que você não esqueça de nada, né amiga? Pelo amor de Deus, não vai se perder nisso. Contras. Fornecedores falirem. Ui, é, acontece. Mais um contra. Você mudar de ideia. A gente é louca, em dois anos a gente pode mudar tanto de ideia. Então assim, ó. Se você escolheu organizar o seu casamento com muito tempo de antecedência, esteja ciente. Esteja muito bem... Muito bem feliz com as suas escolhas. E não saia por aí mudando de escolha toda hora, porque isso vai te causar um puta de um prejuízo financeiro. Combinado? Próxima! Nome do noivo ou noiva vem primeiro no convite? Existem regras para isso? O nome do noivo ou noiva? Não! Não existe regras. Não existe regras. O que foi no meu? O meu, coloquei o meu. Mas não tem regra, amiga. Veja lá esteticamente no convite de vocês o que fica mais bonito. Pode ser que às vezes o nome do homem é mais curto, o nome da mulher é mais comprido, vice-versa. Então veja o que fica melhor no momento de fazer seu convite. Não tem regra. Próxima! Uma ex-melhor amiga vai casar e chamou minha família. Pega mal eu não chamar ela? Pretendo ir e não convido ou não vou e não convido? Nossa, amiga, que difícil. Vou tentar responder. A sua ex-melhor amiga chamou a sua família e não te convidou. Você está me perguntando se você vai? Se você não foi convidada, lógico que não, né, amiga? Primeiro que ela já é sua ex-amiga. E se ela convidou a sua família e você não, acho que você não deve ir. E se você não quiser convidá-la também, não convide. Se ela não te convidou e você quiser dar o troco na mesma moeda e não convidar, faça isso. Agora, se você quiser dar aquele tapinha com luva de pelica, que eu adoro, convide ela para a sua festa. Imagina se ela for? Vai ser sucesso. Próxima! Como opinar no vestido da madrinha quando não escolhe a cor? Peça para as suas madrinhas, quando elas escolherem os vestidos delas, irem te mandando. O que você acha? Se você não quiser fazer isso particular no WhatsApp, lá particular, crie um grupo entre elas. Fala, meninas, vamos colocar aqui as escolhas de vocês? E aí, caso uma madrinha mande alguma coisa que você não tenha gostado... Ai, estamos atrasados! Caso alguma madrinha mande um vestido que você não tenha gostado muito, chame ela no particular e fale, Ai, miga, achei muito decotado. Ô, miga, achei muito transparente. Ô, miga, não sei se eu gosto muito do vermelho, sabe? Mas muito transparente, converse, conversa sempre a base de tudo, transparência, então, melhor ainda. Combinado? Próxima! Carol, o que você acha de usar aqueles véus curtos, que pegam até o meio das costas? Acho mara, acho lindo, maravilhoso, uma coisa que usavam antigamente, que pararam que eu não sei porquê, se tem essas coisas aí de véu com 79 metros de comprimento. Sucesso, amiga, usa que você vai arrasar! Próxima e última! Yes, última! Vamos lá! As flores que eu escolhi para a minha decoração da festa, do lado de dentro, tem que combinar com as madrinhas? Mais uma vez! Mais uma vez! Não! Para de deixar as madrinhas combinando com a festa, gente! Tudo que vocês querem é que tudo combina! Então, não, não precisa! A não ser que você vire para mim, amiga, e você escreva aqui no comentário e fale, Mas eu quero, Carol! Então, faz, tá bom? Faz, o casamento é seu, é meu casamento, minhas regras, você tem que sim ser feliz, precisa combinar, fazer essa coisinha do joguinho? Não! Mas se você quiser, faça, se isso vai te deixar feliz, lembrando que as fotos e o vídeo é o que fica da nossa festa. Finalizamos essa caixinha maravilhosa de perguntas que eu coloquei lá no Instagram e que vocês responderam um monte, e eu amei! Então, se você tiver gostado desse estilo de vídeo do Carol Sincera, vá me deixando sugestões, gente! Vai lá no Instagram! Claro, além de deixar aqui seu comentário e o seu joinha que me ajuda, me deixa no Instagram também para a gente fazer mais vezes! Eu adoro fazer hashtag Carol Sincera e gosto mais ainda quando tem pergunta onde eu falo sim e não! Mas tudo bem, né? Eu sempre acabo me estendendo, mas eu acho que isso ajuda você! E se você, noiva, estiver me assistindo agora, tiver alguma pergunta aqui, noiva ou fornecedor, tiver alguma pergunta aqui que eu respondi que seja a sua, deixa aqui para mim também, que eu vou adorar saber! Um beijo e até a próxima!